Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desacabar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desacabar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desacabar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Já deixe eu de ter o que penso, essa vida se indivídua demais, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou, suportei meu sofrimento, te passe mostrada e riso inteiro, se hoje canto meu lamento, o coração cansou primeiro, e você não tem direito de calar a minha boca, já deixe eu de ter o que penso, essa vida se indivídua demais, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convocida, não vou te ver, só que eu não sou convoc Obrigado.